Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. A polícia militar prendeu um homem de 59 anos suspeito de tráfico de drogas. Ele estava em uma casa abandonada no início da Estrada dos Pessegueiros. Sabe onde fica a Estrada dos Pessegueiros, plantonista? É ali no bairro Vila Rica, parte alta da zona oeste da cidade. A ação militar foi na manhã de hoje. Olha só quanta coisa foi apreendida. A polícia foi pra cima porque a população botou a boca no trombone. Acionou o 190. E aí os militares foram pra lá. Ficaram lá próximos da casa e passaram a monitorar o local. Divide a tela comigo que eu conto pra você. Tem até dólar lá, hein, Juliano? Tem até dólar ali em cima da mesa. Os militares ficaram só ali, ó, naquele tete a tete, olhando a moçada movimentar. E de repente os policiais foram pra cima e flagraram o suspeito. Sabe como que ele estava? Você consegue imaginar como que estava o suspeito na casa? Não sabe? Eu conto. Ele estava deitado em um colchão. Estou falando sério. Ele estava deitado em um colchão. Em cima de uma mesa, os militares encontraram um pote de vidro com uma grande quantidade de drogas. Estava tudo embaladinho. Tinha passado já pela escala industrial, né? Prontinha pra venda. Em uma sacola, os militares localizaram 39 buchas de maconha, 3 papelotes de cocaína, além de 7 pedras de crack. Durante a busca pessoal, os militares encontraram dinheiro também. Olha só quanta grana em cima da mesa. 595 reais em dinheiro com o suspeito. E uma outra sacola. É sacola que não acaba mais, né? É sacola que não acaba mais. Na outra sacola, os PMs encontraram mais 82 reais e 10 centavos. Total, 677 reais e 10 centavos. Peguei a calculadora aqui e fiz a conta. Fiz nada. A nossa produção é que faz. Ô gente, o que aconteceu com o suspeito, hein? Já dá pra imaginar? Hã? Passeou de camburão, né? Foi levado pra delegacia da polícia civil, juntamente com as drogas, carimbo no passaporte dele, né?